Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Olha o Dato, estou aqui com o Michael Kod, trazendo uma corrida que ele está querendo fazer GTA e também com o Dinato. Fala aí, Michael, fala Dinato. E aí? Fala aí, pessoal, beleza? O Michael aqui começando mais uma corridinha GTA aqui para vocês. Vamos aqui de pista, já nesse horário de... Ah, caí, velho. Já levou no chão. Não resolveu, hein? Vamos deixar para trás, meu caralho. Olha o Dato, cara. Quase você me atropelou. Olha ele, olha ele. Olha lá, olha lá, olha lá. Está vendo? Está vendo o que, Rafa? Para de chorar também, Dinato. Não, Dato. Mano, não fiz nada, velho. Cara, você me derrubou, mano. Não, derrubei, mas não foi por querer, tipo... Eu só estou vendo aí as maquinárias. Dois corpos não... Não, com o mesmo espaço. É, o mesmo espaço. Isso aí, é, moleque. Ah, eu pulei antes, mano. Sacanagem. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar aqui a parada. Cadê a galera? Olha, quase me atropelou, hein? Ai, porra, cara. O que foi, rapaz? Você ia me derrubar, né? Não, eu vi a água ali, eu achei que tinha uma... Não tinha rampa. Uma sereia, você achou que tivesse? Não. Só bem, só bem. Pega a... Não acredito. Só bem, só bem, só bem. Aí, só pular da BMX, aí pegar os bagulhos. Ah, mas aí não vale, né, velho? Não, ninguém está fazendo isso, não, pô. Ninguém está fazendo isso, não. Então, mas para que botar GTA, então? Pá, fala sério, ninguém... Só para ele roubar, para ele ficar travado na hora que tal. Ah, tá bom, então. Só para ele roubar, só. O que vocês estão fazendo aí? Olha lá, olha lá. Eu estou andando, eu estou andando. Estou andando com a minha BMX aqui, na moral. Espera aí, porra. Porra, espera aí, velho. Se você não, opa. Você está querendo acertar o que aí, porra? Porra, eu ia fazer ele xingar, rapaz. Você quer me dar? Você quer dar snipada, Michael? Vai se foder, cara da puta. Caralho, velho. Ia ser um pipoco só, velho. Ficou atrapalhando, porra. Eu ia pegar o pombo. Pede o pombo, pede o pombo. Ah, morri, velho. Você colocou quantas voltas? Hã? Você colocou quantas voltas isso? Quantas voltas o quê? Quantas voltas, caralho? Quantas voltas o quê? Tem uma só, porra. Ah, o dato está lá na frente, lá, mano. Você não vai. Cadê o dato? Está lá na frente. Ah, mano, eu vou travar nessa porra aqui, eu não acredito. Porra, mano, olha. Olha aí, meu personagem. Levanta, viado. Não rouba, velho, não. É, virou parkour, virou parkour, virou parkour. Não rouba, velho. Não vai, então. Vai, viado. Caralho, eu não acredito num babio desse que eu travei aqui, mano. Mas é ruim, hein? Ó. Ó, 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 ó. Caraca, não morre? O dato não morre, não vem. Onde está se matando lá? Eu vou fazendo aqui minha BMX. Na humildade. BMX da humildade. Sou imortal, sou imortal. Cara, essa BMX é prozumelo. Tô caminhando aqui. BMX da humildade. E pá. E pá. E pá. E eu já tô quase... E o Chico Bioka tá dando strike. E pá. Olha lá, ele lá, ele lá. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Ele lá, ele lá, ele lá. Ah, vai se fuder, cara. Vocês vão querer me matar. Eu vou fazer essa parte aqui roubando. Sabe por quê? Não, não vou não, não vou não, não vou não. Eu vou ser honesto. Vou ser honesto. Para de atirar, cara. Vai tomando seus pulsos, filha da puta. Ah, de novo, Datão. Caralho. Mas tá com down, pô. Ô, Datão. Segue aí, pô. Ô, Datão. Espera a gente aí, cara. Vou esperar. A história é essa. Não vale, mano. Olha lá, não consigo enxergar. Errou. Errei de novo. De nada já tá chegando. Sai, caralho. Vai, vai, Datão. Eu? Olha isso. Caralho. Como é que você cai aí, moleque? Você é muito burra. Cadê você aí, mano? Ai, caralho. Espera aí. Ah, mano. Tá, não vale essa corrida aí. Não valeu. Por que que não valeu? Valeu por quê? Você vai tomar a INC? A INC. Chico 4. Olha o Michael ali. Que isso aí, Michael? Ei, ó. Nós somos os campeões, meus amigos. Nós somos os campeões. Não há tempo para nos perder. Porque nós somos os campeões do mundo. Deixa eu ir logo antes. O cara meteu a bola na minha cara. Ai, tá louco. Fiquei vacilando ali. O Michael devia estar mirando de sniper. Muito vagabundo, velho. Galera, essa aqui é a zoeira que nós fizemos aqui, certo? Para voltar aqui as corridas. Olha lá o Michael, velho. Filha da puta que ele me meteu a bola. Mete bala no Dinata. Passando a pé, velho. Que desgraçado. Virou pra cu. Virou pra cu. Cadê você? Vale tudo, vale tudo. Senta a madeira. Senta a madeira, Dinata. Não, não, não. Fica um fumo. Fica um fumo, meu. Vai, que eu tô na câmera dele. Vai, vai, vai. Olha lá, agora o Chico Bioca. Olha o Chico Bioca lá correndo. O que é isso aí? Não, 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 não. Mete bala, mete bala. Ele roubou, ele roubou. Mete bala, velho. Cadê, cadê, cadê ele? Tá na água, tá na água, tá na água. Vai que ele tá... Olha lá na rampa, olha lá. Vai. Pica o fumo. Vai, Deus. Calma, calma. Pica o fumo. Pica o fumo nesse vagabundo. Ele tá nadando, velho. O bagulho virou... Tá vendo essa parte aí, Michael? O que você tá fazendo aí, ó? Eu faço pela frente do morro, velho. Eu subo diretão, amor. O Michael vai terminar, velho. Correndo e o Dinata não mata ele. Dinata é muito ruim, velho, no tiro. Mata, Dinata. Morreu. Arrebenta de novo, Michael. Arrebenta de novo, arrebenta de novo. Eu tô mergulhando, mano. Vixe, Dinata, ele caiu na água. Ele caiu na água, Dinata. Vai, vai. Dá uma facada nele. Dá uma facada nele. Quer ver, ó? O bagulho pior aqui, ó. Vixe, olha lá. O Dinata tá na frente do Michael, velho. Arrebenta ele agora, Michael. Olha ele ali, ó. Eu duvido ele me pegar, mano. Ele já tá aí, filho. Eu duvido. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Vai, vai. A disputa tá foda aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, viado, mano. Enrosquei. Ali era pra você ficar apertando o X quadrado, mano. Pra você fazer o glitchzinho de pôr lá. Opa! Vai, vai. Que dá tempo de você matar ele ainda. Pega de sniper, pega de sniper. Pai, mata o Michael. Pra ficar mais engraçado esse vídeo, vai, Michael. Pera aí, porra. Já era. Já era. O Michael até parou, ó. Olha lá. Ó, gente, vai. Cadê ele, mano? Ele tá atrás da placa. Ele tá atrás da placa. Direita, na direita. Senta o pau, Michael. Não dá pra ver. Dá pra ver. Dá sim, ele tá te vendo. Ele tá te vendo que ele tá te mirando de sniper. Vai tomar. Não, não tá, não. Lógico que tá. Não tá, não. Direita da ilha, velho. Direita da ilha. A sua direita da ilha. Cadê o viado? Aqui, ó. Não, 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 não. Não. Agora eu vazo. Agora eu ganho. Agora eu ganho, caralho. Vai ganhar o caralho. Vai, vai, Michael. Vai atrás dele. Isso aí. Você vai ver. Aqui, velho. Sobe nessa primeira ponte aí. Sobe nessa primeira ponte aí, Michael. Você vai ver, mano. Fica um furo. Já tá lá, Michael. Vai, vai, vai. Snipe, você não pega não, filho. Vai, vai. Vai, vai. Ai, ai, ai. Dá ali, dá ali. Sai, sai. 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 Vai tomar o LZ. Vai tomar o LZ. Vai tomar o LZ. Vacilou, terminou. Eu te mexo de terminar e não terminei. Vai, Michael. Dá tempo de chegar ainda. Dá tempo de chegar ainda. Vai nadando, mano. Vai, vai, vai. Dá sim, dá sim. Dá hora pra chegar. 16 segundos. Cara, essa foi da hora. A gente tem que fazer mais corrida assim, velho. Aloprando. Vai, filha da puta. Ih, caiu. Vai tomar o LZ. Se puder, LZ. Meu Deus, velho. Falou, Michael. Falou, Dato. Falou, Dato. Então é isso, galera. Como eu fui o campeão, eu dou as considerações finais. Valeu a todo mundo. Como o Mike falou, é só pra eu marcar a volta aí dos nossos canais aí das corridas. Então é isso. Gostou? Deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação de coração. Mas é isso, galera. Como disse o Mike, nem só de glitch viverá o homem, cara. Então vamos lá que as corridas voltaram. Valeu. Fiquem atentos aí pra jogar com a gente. Valeu. Até a próxima. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui!